E Manny e Rego não estão mais juntos. Uma notícia triste para quem torcia pelo casal. Tive informações por meio de fontes de confiança, de extrema confiança, de que a conversa entre Davi e Manny aconteceu num hotel no Rio de Janeiro, num quarto reservado para o casal, para ter esta conversa. A informação é de que foi uma conversa muito tensa, onde a Manny tentou dar a visão dela para o Davi sobre toda a situação. O relacionamento do casal, o comportamento de Davi dentro da casa, fora da casa, enfim. Foi uma conversa tensa. Informação que eu tenho também. Davi já teria contratado advogados que cuidariam dessa separação. Inclusive estaria disposto a dividir o prêmio do Big Brother Brasil com a Manny, os quatro milhões de reais. Quase quatro milhões de reais. Essa peça para assinar toda a documentação do fim da União Estável é para que os próximos contratos de Davi, que são muitos, não sejam... E Manny Rego não...